Eu já estou com o Dr. Paulo Igor Rauhen. Ele é oftalmologista, mas também, como nós já comentamos um dia, nós fizemos matéria com ele sobre retina. Retina é uma especialidade, assim eu sempre falo, muito complexa, né? Aliás, o olho é algo muito especial. Se dá um probleminha no olho, a gente fica apavorado, não fica? Fica, eu sei, já tive. A gente fica desesperado. Por quê? Você fica pensando assim, meu Deus, hoje enxergo tudo. E, de repente, não está enxergando nada. E você não consegue ver cores, nem as pessoas, né? E tudo mais. Hoje nós estamos com esse doutor. Ele vai fazer uma apresentação e vai falar um pouco também dele, né? É um jovem médico e já tive a oportunidade de conversar com ele. E agora é com ele. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, Tamires. Prazer em te reencontrar, né? Algum tempo depois. Depois da pandemia. Muito legal. Depois da pandemia. Aliás, a pandemia dá uma afastadinha nas pessoas, né? É verdade. Mas, assim, é um prazer enorme participar do programa. Expor a todo mundo um pouco do nosso dia a dia e a nossa vontade de ajudar os outros, né? E explicar um pouco dessa parte aí da oftalmologia, que é a nossa paixão. Verdade. De explicar pra todo mundo isso, como que as coisas... Tentar melhorar a vida das pessoas, né? Sempre, né, doutor? E é uma parte tão importante. Tudo no nosso corpo é importante, mas os olhos é tudo, né? Os olhos, eles são, assim, o nosso primeiro contato, assim, com o meio ambiente, né? As informações que nós recebemos, a grande parte, se fala em torno de 90%, né? Da nossa relação com o meio ambiente, vem, né? Do mundo externo, vem através dos olhos, né? Então, é uma maneira importante de se falar em saúde, né? Ótimo, maravilha. Doutor, você estudou aonde? Você veio da onde? Vamos fazer uma apresentação, porque na próxima nós vamos falar sobre muitas coisas, né? Assuntos que interessam a vocês. Exato. A minha vida, ela foi resumida, assim, nesse anseio, né? Nesse objetivo de me tornar médico, né? E depois veio essa paixão pela oftalmologia e a minha dedicação exclusiva nisso, né? Mas tudo começou, eu sou filho de médico, né? Meu pai foi o primeiro médico catarinense, assim, na cidade de Chapecó, né? Santa Catarina. E de lá eu adquiri essa vontade de conhecer, de ser médico. E aí, iniciei os estudos. Fui, fiz a graduação médica na cidade de Santa Maria, né? A Universidade Federal de Santa Maria. E do Rio Grande do Sul, eu fui para o estado daí, aqui, o grande estado do Paraná, querido, e para o estado de São Paulo, né? Então, eu fiz três anos de residência médica em oftalmologia. E fiz mais três anos de subespecialização na área de retina clínica e cirúrgica, né? Então, foi aí uma outra faculdade aí, só em oftalmologia, para a gente conseguir resolver esses problemas adequadamente. Quantos anos de estudo para você ficar apto a ter o teu consultório e começar a atender? É, então, é bem importante isso que você falou, né? Não é, a sua pergunta foi muito específica, tipo, não é aquela questão. Quantos anos de estudo para você fazer o que você faz? Sempre estuda. Isso é diferente, né? Porque ainda estou estudando, né? Isso sempre estuda. Mas a gente tem que estar sempre ligado no estudo. Mas para eu abrir meu consultório, sentar aqui e falar, Eu trabalho com retina, eu faço retina cirúrgica, né? Então, isso são 12 anos, né? A faculdade de graduação, né? Tudo isso. E mais os seis anos, daí especificamente, 13 em oftalmologia e mais três anos em retina, especificamente na área de retina, né? Meu Deus, por isso que você é um médico tão comentado, doutor. Sempre falo que você é especialista em retina. É, então, isso é uma coisa que a gente vai optando por coisas, a gente vai conhecendo melhor as coisas e se doando mais, né? Eu acho que esse tipo de coisa vem naturalmente, né? Eu não consigo te dizer um momento que a gente... Eu acho que isso acontece na vida de qualquer pessoa, mas... Ah, eu decidi fazer isso. Não, eu acho que foi tudo natural, sabe? Eu gostei mais desses tipos de casos, já na residência, né? Casos, assim, um pouco mais complexos, né? Mas eu comecei a me doar, estudar mais isso. Ah, o que eu vou estudar hoje? Ah, vou estudar retina. Gostei, vamos lá. E acabou que eu fui mais a fundo nisso realmente, né? Então, a gente teve lá três anos na USP em São Paulo, né? Na cidade de Ribeirão Preto. Então, diariamente me dedicando, atendendo aquela população do Brasil todo, né? Então, tive uma oportunidade ímpar, assim, de traçar esse... E trabalhar em cima desses métodos, dessa tecnologia avançada, de conhecer isso, ter a oportunidade de operar pacientes com esses problemas, né? E uma universidade que é ligada no mundo inteiro, né? Mas é verdade, considerar uma das melhores, né? Exato. Entre as melhores. Então, foi uma, assim, um grande salto pra mim como pessoa, né? O lado profissional nem se fala, né? Então, eu devo muito a essa oportunidade que eu consegui, que eu tive, né? Através de muito esforço. Mas foi muito gratificante, sabe? Muito gratificante. É muito legal sentar hoje, conversar com o paciente, né? Retina, às vezes, não é algo, um problema que os pacientes conheçam. Então, às vezes, o termo retina, eles acabam sabendo o que é de verdade, onde fica, o que faz, aqui no consultório, né? Então, e que os problemas é realmente, assim, o método de tratamento são coisas diferentes, né? Então, são situações que, às vezes, você não consegue devolver a visão 100% pro paciente. Porque a retina é algo muito delicado. É algo, é um tecido formado por células nervosas, né? Complexas. É ela que dá a visão? É a retina que forma a imagem, né? Que forma a imagem. O nosso olho é um sistema bastante complexo, então, tem várias estruturas, né? Desde a mais externa, que é a córnea, passa pelo cristalino, passa por vários meios até chegar à retina. A retina tem que funcionar, ela que capta os raios luminosos pra formar a imagem. E a partir dessa formação da imagem, a retina manda, através do nervo óptico, essa informação pro nosso cérebro interpretar o que estamos enxergando. Ela que tem, o comando fica com ela. Eu sei que eu estou aqui com a Tamires, te reconhecendo, porque você está na minha retina, e a retina mandou essa informação. E o meu cérebro é, olha, essa moça aqui na minha frente é a do programa lá da Tamires. Doutor, vamos imaginar assim, uma pessoa que chega aqui com um problema de retina, porque são vários problemas, não é um problema só. Exato. A retina é cometida por muitos... Muitos problemas. Muitos problemas. Muitos problemas. Qual que é o mais grave? Tem o mais grave? Olha, tem. Tem o mais grave, né? Nós temos, assim, eu citaria o descolamento de retina como uma situação extremamente grave. E tem tratamento? Tem, existe tratamento. Tanto o descolamento de retina, regmatogênico, que é uma palavrinha chata aqui, mas é o descolamento de retina mais comum. Via de regra, qualquer pessoa pode ter descolamento de retina, né? Jovem, adulto, idoso, né? Qualquer pessoa. E existe as populações de risco pra descolamento de retina, né? Citaria os miopes, pessoas que já passaram por cirurgias dentro do olho. E aí eu cito uma cirurgia muito comum hoje, que é a cirurgia de catarata, né? Então aumenta o risco. Não tô dizendo que não tenha que operar a catarata. Tem que operar. Mas qualquer cirurgia que você fez, é um fator de risco. Também não é o causador. Mas a chance aumenta, entendeu? Nós temos os diabéticos, né? E nós temos populações que as uveítes, as inflamações dentro do olho, eu cito a grande causadora das uveítes no Brasil, toxoplasmose. Isso são fatores de risco pra descolamento de retina. E no caso dos diabéticos, é um descolamento de retina mais grave, que é o descolamento de retina tracional. Então é uma situação que, infelizmente, devido ao mal cuidado com a diabetes, que é uma doença crônica, silenciosa, leva tempo pra trazer sintomas pros olhos, mas quando traz sintomas, a gente tem que iniciar o tratamento muito rápido, né? Então a ideia é que o diabético, por exemplo, essas populações de risco, o diabético faça um exame oftalmológico, se indicado já pelo seu oftalmologista de confiança, já faça avaliação com o retinólogo, né? Pra avaliar, e aí não é só chegar aqui e eu vou só olhar o olho. Não, você vê que nós temos bastante aparelhos específicos pra análise de retina, né? Então esse paciente deverá passar por alguns exames complementares, né? Doutor, na área da oftalmologia, vamos falar da retina, a tecnologia avançou bastante? Sempre tem novidades ou não? Então, avançou e está avançando, né? Então, é muito gratificante essa questão da medicina andar junto com situações inovadoras, né? Claro, sim. A engenharia, a bioengenharia, né? A engenharia ligada à medicina, ligada à vida, né? Não é à toa que nós estamos com uma expectativa de vida cada vez maior, né? Então, assim, nós sabemos cada vez mais de pequenas coisas, né? Que antes era tudo colocado num mesmo saco, né? Hoje a gente subdivide isso, né? Então, é uma tecnologia é aperfeiçoada, né? Nós temos, assim, grandes saltos na oftalmologia, grandes saltos... Verdade. Não só na área de retina, né? A área de retina cresce muito, é muito legal. Mas nós temos, assim, alguns pontos específicos na oftalmologia que a gente... Como que a gente vivia sem isso antes, né? E na medicina como geral. Mas na oftalmologia eu cito a fotocoagulação a laser, né? O tratamento da retina com o laser nos diabéticos. Mudou o curso dos diabéticos. Aí nós tivemos os implantes das lentes intraoculares, né? Das lentes multifocais, hoje trifocais. Que eu tenho. Cada vez mais isso se torna, assim, uma... A tecnologia só engrandece, né? Os nossos atos, né? Estão pra melhorar realmente a vida das pessoas. O uso da terapia anti-VGF. São injeções intraoculares, né? Pra tratamento de doenças vasculares da retina. Nunca ouvi falar dessa parte. As doenças vasculares. Novidade. A própria retinopatia diabética. A retinopatia hipertensiva. O hipertenso tem muito problema ocular. Muito problema de retina. A oclusão de veia central da retina. A oclusão... As oclusões vasculares, né? Não só da veia central, mas dos ramos vasculares. Então, tudo isso... Nós temos umas aplicações que a gente faz dentro do olho. Um método muito seguro. Eu cito a degeneração macular relacionada à idade. Principal causa de baixa visual em pessoas acima de 60 anos. Então, são coisas que se traduzem no dia a dia da pessoa. Que eu quero levar essa informação. Que estão nos assistindo. Se traduzem em embaçamento visual. E que, às vezes, a pessoa fica em casa esperando a pandemia passar. Esperando ter uma oportunidade de ir ao médico. Mas que não pode estar... Esperar. E a doença se agravando e você não saber o que é. A doença se agrava. Então, às vezes, essa espera, por qual motivo seja, pode ser muito mais perigoso para outra coisa que nem se imagina. Então, embaçamento visual, desconforto visual não se traduz só. Eu vou lá fazer um óculos. A gente tem muita coisa a ser avaliada. Às vezes, é uma terapia que, se tivesse feito lá no começo, seria diferente. Mas, é por isso que eu acho muito importante, Tamiris, essa ligação que você fornece. E que, claro, nós temos que informar a população. Nossa, quantas novidades, hein? A tecnologia avançou mesmo. Olha, para mim, vai ser um grande aprendizado estar com o doutor Paulo. Talvez em 15 em 15 dias. Eu não sei como que vai ser. Mas, enfim, para mim é uma alegria muito grande poder receber um grande profissional, um especialista dentro do programa da Tamiris. E falando do que ele entende, do que ele faz. Ele tem uma clínica lá em Campo Morão também. A todos vocês de Campo Morão, meu beijo, meu abraço. Obrigada pela companhia e pelo carinho de sempre. Pode mandar perguntas para ele, já que ele atende aí, tem a clínica. Você nunca fez uma pergunta para ele. Fique à vontade, pode mandar perguntas. E nós chegaremos aqui com o doutor Paulo e ele estará respondendo para vocês. Doutor, nós já temos que encerrar. Nosso tempo terminou. Mas, eu vou te deixar à vontade. Deixa um recado aí para o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo. Então, Tamiris, passou rápido, né? Tudo que é bom, passa rápido. Foi legal mesmo, viu? Então, o meu recado é assim, é justamente o motivo de eu conversar com você, né? Verdade. Assista a essa conversa, né? O nosso programa aqui. O objetivo é traçar, é levar essa informação, né? De possíveis doenças que não se pode esperar, né? Nós temos que enfrentar isso. Nós temos que fazer o diagnóstico, tratar, né? É a questão da longevidade, a questão de viver bem, a questão de ter qualidade de vida, né? Então, estaremos presentes aqui, tomara em breve, né? Em breve, com certeza, doutor. Eu fiquei muito feliz em revê-lo e cheio de novidades. Muito obrigado, viu? É um sucesso, para ter certeza. Um grande abraço. Doutor Paulo Igor Rauhen, oftalmologista, especialista em retina, um grande profissional que temos na nossa cidade. Um jovem médico, mas cheio de novidades, né? Sempre antenado com a tecnologia. Eu fico por aqui com o doutor. Breve voltaremos com mais um bate-papo para vocês, assim vocês ficarão bem informados a respeito dele. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Que nos ilumine sempre. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, que temos mais uma matéria bem importante. Música Música